E esse momento ou essa situação histórica de sala onde os alunos enfileirados partir para uma sala e ser um ciclo isso já requer uma mudança isso requer personalidade e muita convicção pedagógica por parte dos profissionais que atuam e querem mudanças a partir da direção, da supervisão, da coordenação dos profissionais, dos professores e o diálogo com os pais para que essas mudanças ocorram ou seja, todo esse sentimento esteja consciente, preparado para as mudanças então sair da sala tradicional mudar isso requer como já foi comentado muita consciência e muita força de vontade para o novo e dentro dessa perspectiva estamos lutando querendo esse espaço que é o Laboratório do Ensino de Ciências para a Escola Estadual Antônio José de Lima do município de Juscemeira o Laboratório do Ensino Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Bom dia, professor Joelho, Instituto Federal de Mato Grosso. Trabalho com os componentes curriculares de psicologia da educação, epistemologia da ciência, instrumentação para o ensino de ciência e estágio 2 e também o estágio 3. Partimos de uma realidade de uma educação no Brasil, ela se faz, ela se dá de acordo com o processo histórico falado e situado como aquela educação bancária. Ou seja, uma educação para que os políticos, para que a política se mantenha, se perpetue no poder. Ser diferente, ser diferente, ou seja, formarmos professores profissionais para agirem, para agirem, para levar o aluno, ser humano a pensar é bastante complicado. Requer muita consciência e essa consciência, ela se faz, ela se faz, ela ocorre a partir da consciência do profissional. Ou seja, precisamos romper esse ciclo vicioso que ocorre historicamente no Brasil. Partimos para um contexto que estamos vivenciando hoje. Eu gostaria de agradecer ao reitor, ao professor Júlio Santos, ao diretor do campo São Vicente, o professor Lívio, ao chefe do departamento, a Caena, a senhora Caena, ao nosso coordenador, o curso de ciência, com habilitação em biologia, o professor Gabriel, e também o apoio do professor, diretor do campus Bela Vista, o professor Jairo, por termos concebido material para a organização, dá-nos início à organização disso que nós queremos, sairmos dos nossos muros e fazermos a extensão. Ou seja, a curriculação da extensão. E agora temos a tentativa de montar um laboratório na escola. E também o nosso agradecimento à diretora, à coordenação e à professora Fernanda, você deu os passos. E agora temos a tentativa de montar um laboratório na escola.